Outro tema muito relevante que causou uma preocupação geral no final de março. Uma carta conjunta assinada por seis sociedades médicas brasileiras ao Conselho Federal de Medicina lançou a luz aí sobre um tema esteroides anabolizantes para fins estéticos e de performance. Pra gente falar sobre esse assunto, eu convidei hoje o doutor Ivo Nóbrega, cardiologista. Doutor Ivo, obrigada pela presença. Obrigada. Mais uma vez, né? Eu que agradeço. E o doutor Fábio Minotti, ginecologista, obstetra também, né, doutor? Mais uma vez, aqui presente no meu estúdio. Adorei a sua presença mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Um prazer, sempre. Vamos começar explicando, doutor Fábio, se quiser começar, o que é esteroide anabolizante. Isso é hormônio. É isso, sintético? Exato. Pathy. Patrícia. Pode me chamar de Pathy, porque eu já estou íntimo, gente. Adorei, adorei, Pathy. É, na verdade, assim, essa foi uma carta de todas as sociedades médicas, né, todos, pelo menos as sociedades mais envolvidas com a utilização, para o Conselho Federal de Medicina, para que ele balizasse, né, que ele monitorasse, de alguma maneira, tomasse uma posição, porque estava tendo um uso abusivo na mídia, na mídia, inclusive, né, da utilização de esteroides, né, inclusive de cursos para médicos fazerem uso dessas medicações. O esteroide é um hormônio mesmo, né, é um hormônio, na maioria das vezes, os hormônios utilizados são hormônios que são androgênios, são hormônios masculinizantes, que tem mais no homem, né, e que vem sendo utilizado para a construção de massa, porque como é um anabolizante, ele cria, né, ele aumenta a massa muscular, né, só que, obviamente, também ele traz efeitos colaterais, efeitos adversos, que muitas vezes não são publicados, que não são comunicados da maneira adequada, e isso pode gerar um transtorno para a saúde das pessoas. Tem médico, inclusive, fazendo uma apologia a isso, não tem, doutor? Sim, até uma crítica da carta, né, que, assim, quando entra na parte do exagero, a gente tem que ligar uma luzinha, né, de alerta, porque quando começa a ficar muito marketing, muito exagerado, as pessoas têm que já desconfiar. Então, isso que eu falo, começou a fazer muita propaganda, ah, isso aqui é muito bom, isso aqui faz bem para isso, e se isso fala 10, 20 coisas, cuidado, né, cuidado, porque a dose também pode ser... Mas pode usar de uma forma dosada? Exatamente, para tudo tem indicação, certo? Médica. Tem indicação médica, isso é usado já há muitos e muitos anos, certo? Só que na dose correta, sem marketing, sem muita propaganda em cima, né? Até porque médico não pode fazer propaganda, né, gente? Fere o código de ética de vocês. Muitos tipos não, né, de propaganda. O que a gente estava conversando, até batendo um papo com o Ivo ali fora, né, a gente falando aqui assim, que... Patrícia, tudo que, assim, promete muita coisa, né, por um caminho muito fácil, por um atalho, tem que despertar atenção, né? E eu acho que foi isso que aconteceu, na verdade, despertou a atenção das sociedades médicas, tem alguma coisa errada, né? E a carta, ela foi aberta, tanto que, assim, tem o interesse até de que o público leigo se atente para isso, né? Cara, será que é assim mesmo? Será que eu vou lá e uso esse hormôniozinho, eu ponho esse chip aqui, né, utilizado? Nem quem usa o nome, quem utiliza o chip, os médicos que acabam colocando, não gostam desse termo, né? O chip da beleza. Porque, obviamente, ele é muito marqueteiro, né? Quem não quer colocar um chip, fica bonito. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. O que o chip da beleza promete, doutor? Gente, eu estou aqui para perguntar o que ele não promete. É, por exemplo, tira a celulite da mulher, deixa ela jovem eternamente, é isso? É, mais ou menos isso. Na verdade, assim, o que o chip da beleza promete? Promete um ganho de massa muscular mais fácil, né? Então, uma substituição da massa gorda, da gordura pela massa magra, a disposição, a melhora da performance, do desempenho, inclusive do desempenho sexual, que é um mote muito importante. A gente percebe isso na ginecologia. E os pacientes chegam lá, doutor, olha, eu não estou muito disposta sexualmente, será que não tem algum remédio? Será que não vale a pena eu usar uma testosterona, um hormônio? Já vem com essa ideia. Por quê? Porque está disseminado na internet e tal. Gente, muitas vezes, assim, situações pontuais. É o que você tinha perguntado inicialmente, Patrícia. Tem indicação? Pontualmente tem indicação. O chip da beleza mesmo? Não, não. A reposição de testosterona. Então, tem indicações específicas para a utilização de hormônio? Tem. Situações específicas. Mas quem faz uso indiscriminado, no caso do coração, né? O que pode causar? Olha, é assim, ele, quando é injetado o hormônio, ele pode interagir com outros medicamentos, que a pessoa já toma, certo? E aí, sim, causar uma lesão hepática, insuficiência renal, certo? Dependendo da dose que a pessoa está tomando, certo? A parte cardiovascular, na dose correta do hormônio, ele é até cardioprotetor, entende? Por melhorar a massa magra, isso tudo. Só que, veja bem, o que a gente está querendo alertar? Cuidado com marketing em excesso, cuidado com promessas em excesso. Essa pessoa que faz isso é irresponsável, né? E eu acho que era isso que as sociedades queriam, né? Que isso ficasse algo mais sério, mais fiscalizado, certo? Para não virar, vamos dizer assim, uma festa, né? Porque, ah, vou colocar um chip. Você já pensa em virar uma máquina, né? Então, vou colocar um chip, vou ali... Então, é muito assim, os termos de marketing, né? Para venda, né? E até porque a questão da reposição hormonal, mesmo com a indicação médica, o médico já alerta um aumentozinho da chance de desenvolver um câncer de mama, por exemplo. Então, tem que ser muito bem pensado. Dependendo do ano. Ô Patrícia, o que eu acho que é legal a gente diferenciar aqui, né? Assim, uma coisa... Porque na carta tem essa... Eles comentam do chip da beleza, inclusive. Assim, uma coisa é o chip da beleza. O que é o chip da beleza? Ele é um implante com gestrinona. Gestrinona, na maioria das vezes. Hoje eles põem outras coisas também, mas... É uma progesterona que tem uma ação androgênica. Sempre que a gente fala de androgênio, a gente lembra de homem, né? Então, a ação androgênica é o quê? Ah, vai dar massa, vai dar disposição, né? Essas situações. Mas também tem que lembrar que tem... Pode dar os efeitos que homem tem e que mulher não tem. Então, o ursutismo, que é o quê? O que é ursutismo? A filificação, onde uma disposição masculina e não feminina, né? Mudança da voz. Algumas mudanças que, assim, são irreversíveis. Ah, do timbre da voz, de repente uma clitoromegalia, um aumento de clitóris. Mas situações que são irreversíveis, tá? Então, essa questão, isso é uma questão. O chip da beleza. Foi usado inicialmente, a gestrinona era usada para tratamento de endometriose, como tinha efeitos colaterais, acabou... Outra coisa, gente, é a reposição de testosterona. Então, uma coisa é o chip. A outra é a reposição, que tem indicações pontuais. Agora, terapia de reposição hormonal, a gente não repõe com testosterona. O médico, então, a mulher que está lá no climatério, aquela fase ali entre 45 e 60 anos, começa a ter sintoma de fogacho, mal-estar, onda de calor. A gente faz reposição hormonal com o quê? Com estrogênio, né? Às vezes com progesterona, tá? Em situações específicas. Quando que eu tenho indicação de usar testosterona? Situações específicas de disfunção sexual, mas aquela disfunção sexual que a gente já eliminou outra causa. Porque não adianta eu dar testosterona para a mulher se ela tem um problema relacional, né? Se ela foi traída, quebrou-se um contrato, ela não quer ter relação com a pessoa. Não adianta eu dar testosterona para ela. Isso. Você tem pacientes no seu consultório, Ivo, que tiveram efeitos colaterais aí relacionados ao uso indiscriminado aí, de anabolizante desses esteroides aí? Sim, tive algumas mulheres que apresentaram, daí, queda de cabelo, crescimento de pelos, então, no rosto. Já peguei no pronto-socorro um menino, um jovem, que fazia ciclos, né? Que a gente fala, a gente estava brincando com o Fábio lá no intervalo, falou assim, é um ciclo sem fim, né? Porque o ciclo termina, né? Só que o ciclo que eles fazem é um infinito, assim, ó. Sai de um ciclo, entra no outro. E aí, esse menino estava com uma insuficiência hepática já, uma hipatite, né? Os marcadores do fígado todos elevados, né? E ele me falou, daí, que ele estava ciclando, né? Estava fazendo isso. Para ficar mais fortão. Para ficar forte. E uma coisa para as pessoas pensarem também, a questão do crescimento do músculo, não ocorre também um fortalecimento dos tendões, então, aumenta muito a chance de lesões musculares. Então, ele vai fazer academia lá, até caso de romper o bíceps, o abdome. É terrível isso aí. Então, tudo tem que ser bem indicadinho. As sociedades médicas, eu li a carta, né? Pedem a regulamentação. Eles usam muito, né? Vocês que representam esse termo, regulamentação. Seria necessário, então, a pergunta para os dois médicos aí, para que, né, se houvesse um limite, então, na comercialização, no uso, no marketing, enfim. Legal. Patrícia, vamos separar novamente, então, em relação ao chip da beleza, né? Qual que é o problema? É uma medicação que não foi liberada pela Anvisa. Então, o que acontece? Você lembra quando estava tendo aquela discussão de comprar vacina ou não comprar vacina e não podia comprar porque a Anvisa não tinha liberado? Ali era uma situação de pandemia, de emergência, a Anvisa ia correr atrás, de liberar. Gente, usar chip, o chip não é urgência, não é uma pandemia que todo mundo tem que usar. Então, assim, por que ele ainda não foi liberado? E tem muitos médicos que são contos. Aliás, são pouquíssimos que aplicam, né? Sim. E qual que é o problema de você não ter uma medicação liberada pela Anvisa? Você não tem o que a gente chama de fármaco vigilância, que é o quê? A pessoa está usando, eu tenho que saber se ela teve um efeito colateral. Inclusive, se teve um efeito colateral grave. Foi assim que a gente descobriu a talidomida que faz má formação no bebê, não é? Até pra quê? Se tem na bula, se tem chip da beleza, não tem bula. Se você tem na bula que você vai ter um efeito adverso, você pode ponderar, né? Risco-benefício, entendeu? Então, esse é o grande problema. Então, assim, você perguntar assim, chip da beleza, o que precisa? Precisa ter uma vigilância... A Anvisa precisa liberar, né? As sociedades precisam aprovar. Reposição de testosterona, gente. Primeiro, assim, é indiscriminado, tanto que a gente fica dosando, a gente percebe, assim, médicos dosando testosterona na mulher. Sempre vem baixo, por quê? Porque o hormônio masculino na mulher sempre vai vir baixo, né? Então, quando tem que repor? Quando tem indicação médica. Isso, assim, é protocolar, né? As faculdades de medicina ensinam... De medicina ensina quando que você tem que utilizar testosterona, né? Uma disfunção sexual que você já excluiu, outras causas. Numa menopausa cirúrgica, que teve que tirar o ovário, e aí ela tem um sintoma muito grave, e aí, às vezes, tem que repor também testosterona. Situações específicas, protocolares, aí sim você tem que utilizar sem problemas. E o Ivo falou da questão do jovem, eu acho que existe um apelo mais forte, né? Eu percebo isso, eu vejo até em casa, né? Meu filho fazendo academia, e às vezes ele fica se comparando, assim, pra ver se aumentou o músculo ou não. Então, o jovem, às vezes, pode se sentir mais seduzido a fazer uso disso, mesmo sem indicação médica, porque eu não acredito que todos eles procurem um médico pra começar a fazer uso. Não, é... A maioria deles consegue o hormônio no mercado negro, né? Vamos dizer assim. Nesse ponto também deveria ter uma fiscalização maior, então. É, mas é quase impossível. Então vai muito da conscientização das pessoas, eu acredito, né? Da gente mostrar pro jovem, ó, Jó, você acha que isso é tão importante pra sua vida, né? Então ele tá buscando ali satisfazer, né? Um ego, uma vaidade dele. Será que precisa ficar tão grande, tão forte, né? Acho que quem trabalha com isso, com fisiculturismo e tal, vai ser acompanhado por um profissional de medicina do esporte, de endócrino e tudo, né? Tudo bem, ele vai ser supervisionado, é uma coisa, e outra é o esporte que ele quer fazer, a profissão dele, né? E tal. Mas a maioria, 99% dos jovens, não vai necessitar do hormônio. É só uma alimentação adequada, que eu tava falando pro Fábio. A pessoa não come direito, a pessoa não dorme direito, não toma água, não faz exercício, quer pôr um chip e ficar grandão, quer tomar uma injeção e ficar grande, não quer fazer esforço nenhum. Então, isso que é o problema, né? A pessoa quer a lei do mínimo esforço pra conseguir os benefícios na vida. E não é assim. E depois dessa mobilização das sociedades médicas, houve algum pronunciamento do Conselho Federal de Medicina? Ainda não, ainda não. Eu até procurei isso aí, né? Mas eles não, pelo menos não divulgaram uma resposta ainda. Tá certo? Pelo contrário, que a gente viu, você vai buscar na internet, você vê a resposta de quem usa o implante, né? Não, olha, é assim mesmo, tem que usar. O Conselho ainda não. Mas, assim, eu penso que tenha sido, assim, como é uma carta que, inclusive, foi aberta, por isso que a gente está discutindo aqui ela hoje, ela estimula justamente isso que o Ivo comentou, a conscientização. Porque eu acho que tem os dois públicos, né? Tem as duas responsabilidades. Tem a responsabilidade ou a falta de responsabilidade do uso indiscriminado do profissional. Que é pior. E, obviamente, de quem está utilizando. Então, quem está utilizando também tem que saber que existe risco. Mais algum outro alerta que vocês gostariam de complementar no nosso bate-papo? Ah, eu acho que frisar bem o que o Fábio falou da masculinização da mulher. Então, não é bem assim. Vai por lá, vai ficar tudo bem. Aí vai começar a engrossar a voz, crescer pelos, cair cabelo e não tem volta. É como ele falou, é algo definitivo. Então, a mulher tem que estar ciente disso. Certo? E a questão das interações medicamentosas, do perigo que isso traz, a falta de um acompanhamento médico para usar de forma adequada. Acho que é isso, né? Sempre procurar um médico antes. Eu acho que, assim, essa consciência, né? Que tem que se criar de que não tem o caminho fácil. Você tem que fazer o que é certo, vai dar certo, mas no tempo que tem que ser. Se não, todo mundo ia querer colocar o chip da beleza, né, gente? Isso ia ser todo mundo bonito. Não tem almoço grátis, como dizem, né? Exatamente. Ivo Nóbrega, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Doutor Fábio, adorei o Pathy, viu? Vai começar agora a me chamar de Pathy. Mantei, então. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa também. Obrigado. Obrigado.